E aí minha gente, tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Ó, não sei se vocês estão sabendo, se vocês viram, mas esse final de semana foi comemorado 50 anos do primeiro título mundial da Fórmula 1 do Brasil, certo? Do Brasil e do Emerson, né? Daí eu ia falar agora com o Emerson Fittipaldi. E adivinha quem estava lá com ele? Vou dar um segundo pra eles. Sim, Emílio Camasi. Estava lá junto com ele, realmente, foi muito legal. Bom, foi o primeiro título de campeonato mundial de pilotos do Brasil, não é? Foi o Emerson, ele que abriu as portas pra isso. Ele foi o nosso primeiro, ele não foi o primeiro piloto de Fórmula 1, né? A primeira vitória da Fórmula 1, quer dizer, ainda não era a Fórmula 1 atual, foi do velho Chicolandi, né? Ah, é? É, foi, inclusive a primeira vitória da Ferrari. Foi em 1948, no Grande Prêmio de Bari, que o nosso querido Francisco Landi ganhou a primeira prova de um Grand Prix, né? Não era ainda, porque o campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 começou em 1950. Então tinha as provas de Grand Prix naquela época, né? Que eram os mesmos carros, né? Que depois ficaram os mesmos carros pra Fórmula 1. E o Chicolandi foi o primeiro, o primeiro piloto brasileiro a ganhar, inclusive com a primeira vitória da Ferrari, nas corridas de Grand Prix, negócio muito legal. E o Emerson foi o nosso primeiro campeão mundial de Fórmula 1 em 1972, no Grande Prêmio de Monza, dia 9 de setembro de 1972. Dia 10 de setembro, não? 10 de setembro? 10 de setembro, desculpa. Errei a data. E aí eu vi essa matéria e eu coloquei lá no Instagram, né? Fiz a enquete lá, quem não segue a gente já pode ir lá. Saiu a matéria contando desse episódio também lá no nosso site. E aí perguntei se vocês queriam um vídeo contando mais sobre o pessoal que quis muito. E me conta, você estava lá fazendo o quê, Emílio Camantos? O que eu estava fazendo, né? O que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando. Olha aí. Eu era repórter da Quatro Rodas na época, eu tinha entrado lá em 1970. E nos anos 70 e 70, o Emerson era o repórter da Quatro Rodas. O Emerson era repórter? Era repórter. Olha. Ele contava, ele tinha um contrato com a revista, que eu cobri automobilismo também nessa época, na revista Quatro Rodas. Eu tinha entrado em 1970. Logo depois, o Emerson veio para trabalhar com a gente. Então, o que ele fazia? Ele, depois das corridas, ele pegava, a gente ligava para ele e ele contava como é que era a corrida. Como é que tinha sido, o que tinha feito. Era um negócio muito legal. Imagina que complicado, porque ligar naquela época não era tão simples. Não, nossa, era dificílima. Era uma coisa complicada. Eu tinha que gravar. Eu que era o responsável para fazer essa operação, não é? Então, ligava para ele, aí tinha um gravadorzinho, a gente ficava gravando. Aí eu ouvia aquela vozinha chata dele, não é? Aí eu tinha que ouvir duas vezes, porque depois eu tinha que escrever a matéria. Era um negócio muito legal, muito bacana. E a gente aproveitou muito pela amizade que a gente tinha. A gente se conhecia já há muito tempo. E ele acompanhando, e eu sempre acompanhando a carreira dele também, a gente estava muito próximo. Eu como jornalista e ele como piloto, não é? E tínhamos até, sempre tivemos um bom relacionamento. E eu fui como ele estava naquele ano. Ele já estava, era o segundo ano dele na Fórmula 1, não é? E ele estava com chance já de ser campeão mundial. Então, a revista, nós queríamos estar lá. Se existia possibilidade, então a gente queria estar lá. E eu fui o enviado, né? Pelo fato de ser italiano, conversa em italiano, era muito mais fácil que o Monza, né? Que chato, hein, Pai? Pois é. Aí eu fui para lá para fazer a cobertura. E outra coisa muito engraçada, o Emerson também, a gente fez várias matérias dele. Ele testando os carros nacionais e tal. Ele dando o depoimento dele sobre os carros. E a gente aproveitou, porque naquela época, a Alfa Romeo estava querendo fazer um carro compacto, né? Aqui no Brasil. E o carro escolhido seria um carro chamado Alfa Sud, né? Que era um Alfa meio fora da curva da época. Era um carro com motor dianteiro de quatro cilindros, boxer, né? Com cilindros contrapostos, que nem o do Fusca. Só que refrigerado à água e com tração dianteira. Era exatamente o oposto de qualquer Alfa Romeo da época, né? Que até os puristas ficavam assim, sabe? Nossa, meu Deus, um Alfa Romeo, isso não é um Alfa Romeo. E a gente pegamos um carro, porque a gente sabia que a Alfa estava com interesse em fazer esse carro aqui. E o Emerson, a gente aproveitaria, o Emerson faria o teste, né? Do carro, para contar como é que era o carro. Fazer matéria. Fazer uma matéria com o carro. Bom, e aí, ok, fui lá pegar o carro, fiquei usando, a gente combinou. Falei, olha, depois da corrida a gente faz. E aquela coisa toda. E durante os treinos, naquela época, cobrir Fórmula 1 para o jornalista era muito mais fácil. E era muito mais próximo dos pilotos. Você imagina, dos treinos à tarde, o pessoal se reunia nos boxes para bater papo. Então, eu participei de um papo lá no box do Emerson, sabe? Tinha lá na rodinha, estava Clay Regazzoni, Rony Patterson, Jack Stewart, sabe? Essa turminha toda. E eu lá no meio, o Emerson, óbvio. E foi indo. E a coisa mais engraçada foi que o Emerson estava andando muito bem. Eles, inclusive, testaram um bico diferente. Ele estava com a Lotto 72D, né? Era o carro que ele tinha algumas coisas, assim, avançadas para a época. Colin Chapman, que era o chefe de equipe e o proprietário da Lotto, era um gênio. E ele tinha feito esse Lotto 72, tinha uma coisa muito diferente. Ele tinha os freios a disco, eram dentro do carro. Não eram na roda. E eram ligados, eram ligados a roda por um semi-eixo. O que que acontecia? Por que que ele tinha feito isso? Ele diminuía o peso não suspenso. Então, a roda ficava mais leve, todo o conjunto ficava mais leve e dava mais aderência. E era uma coisa que, inclusive, tinha causado a morte do Jochen Rindt no ano anterior, exatamente no Grande Prêmio de Monza. Porque chegou numa freada durante os treinos, ele freou, quebrou o semi-eixo, ele bateu e morreu. E, aliás, depois, na corrida, foi quando o Emerson passou a correr, passou a ser o primeiro piloto da Lotto. E ele acabou ganhando a corrida de Watson Glam e acabou dando o campeonato mundial para o Jochen Rindt. Foi a primeira vez, o único campeão mundial pós-mortem, graças ao Emerson, que não deixou que o Jack Hicks, que corria pela Ferrari, se ele ganhasse, ele era o campeão mundial. Como o Emerson ganhou, ele não conseguiu fazer pontos suficientes para ser campeão mundial. O Jack Hicks nunca foi campeão mundial por causa do Emerson, porque ele ganhou. E a gente está arrepiado? Exatamente, é um negócio muito bacana. Jochen Rindt foi campeão mundial pós-mortem. E aí, o Emerson, claro, era o primeiro piloto. E ele estava, naquele ano, 72, ele já estava muito bem, estava liderando. O carro tinha mudado as cores, não era mais o Gold Leaf, não era mais vermelho, branco e dourado. Aquelas cores de uma marca de cigarro. Aí passou para a John Player Special. Era preto e dourado. Era preto e dourado. E a gente até brincava nele, ele mesmo brincava. Putz, é um esquife, só faltam as alças do caixão. Mas foi engraçado, porque aí naquela corrida, eles testaram um novo bico dianteiro, mas que acabou não dando muito certo. E uma coisa muito engraçada, porque a gente vivia nos box com eles, né? A gente podia transitar para fotografar, enfim. Óbvio, tinha que obedecer algumas regras, né? Lógico. Mas chegou na corrida de manhã... É, mas com o Emerson não era só a matéria, vocês já eram amigos, né? Então era mais tranquilo. Era muito mais tranquilo, exatamente. A gente tinha, como eu disse, a gente tinha um bom relacionamento na época, temos até hoje. Mas aí, na manhã tinha um treino de aquecimento e houve um vazamento de combustível do tanque e começou a vazar. No carro do Emerson. No carro do Emerson. E ele preocupadíssimo, né? Óbvio. Porque não sabia se ia dar tempo dele poder correr, se iam conseguir consertar o vazamento, né? E aí, eles acabaram conseguindo, né? E o carro alinhou. Se eu não me engano, ele fez o quarto tempo, ele estava em quarto lugar, quarto tempo. E alinharam. Eu lembro que eu estava do lado. Olha, naquela época, a gente conseguia ficar do lado, na largada. Imagina, jornalista do lado do piloto, dentro do carro. Na pista? Na pista. Sim, mas era normal. Que doido. Não era doido. Isso era possível. Você tinha um relacionamento, era muito mais gostoso, vamos dizer assim, né? Porque você tinha o contato com as pessoas. Hoje é tudo muito distante, tudo muito... Hoje tem muito estrelismo, muita burocracia, né? Exatamente, naquela época ainda era romântico, né? Era muito legal. E tinha aquilo que a gente comentou até outro dia na live, de assim, os pilotos, eles não eram só os pilotos estrela, eles eram mecânicos, eles eram marketing, eles eram tudo ali, né? Sim, eram tudo. Eles eram, eles tinham uma, não tinha esse monte de engenheiro que tinha, sabe? Eles participavam de tudo, eles botavam a mão na graxa, faziam de tudo. Eu regulava o motor, ah, naquela entrevista tinha o seu Sir Grand Hill, o Grand Hill, pô, sabe? Era muito legal. E aí eu sei que a gente, eu tava do lado, e aí, né? A gente conversando com o Itália, ele falou, pô, tô com a bunda assada por causa do vazamento, né? Ele tava, tinha... Tinha combustível no banco. É, é, porque o combustível, imagina. É, que perigo. Eu podia explodir tudo. E aí, tinha um arrumado, coisa e tal, e ele, pô, tomara que não dê o problema de novo, né? E aí, ele falou da bunda dele, e falei, e aí? Pô, tá ruim, tá aqui de mexer, e tal, mas, enfim, vamos lá, né? Temos que ir. Vai ter que ir. É. E aí, até ele me confessou uma coisa muito engraçada, né? Ele chegou na hora, falou, cara, fiz um... Deve ter uma jogada aqui, que vamos ver se vai dar certo, né? Eu botei um pneu traseiro do lado direito, do lado esquerdo, mais duro do que os outros, porque, como tem muita curva pra direita, né? Aquele pneu gasta mais rápido, então botamos um mais duro pra ver se a gente não troca de pneu tão rápido, né? Olha aí. E foi bom, aí deu uma largada, aí... Essas sacadas, né? E essa maldade que os pilotos tinham, era muito legal. É, que eram os pilotos que tinham, né? Claro, tudo discutido junto com o pessoal. Mas não tinha 18 engenheiros resolvendo isso, né? Era muito mais... Era a decisão do piloto. Aí o Emerson foi, ganhou a corrida, ficou campeão do mundo. Cara, foi um negócio assim, maluco, né? E eu tava lá fotografando, eu tinha que fotografar. O meu trabalho era, além de depois a gente fazer o teste, eu tinha que fotografar tudo, né? A corrida, bacana. Aí tem as fotos, tem o... Você vai... Você mostrou aí, você vai mostrar o caderno especial que nós fizemos. Então, várias fotos. A foto da capa é minha, né? Que você vê aquela confusão. É, eu tirei com a câmera por cima. E naquela época era complicado, porque era filme, né? Então a gente não sabia o que... Como é que tava. Como é que tava, né? Era muito engraçado. Foi muito legal. E como é que foi? Na hora que ele ganhou, como é que foi dentro do boxe que tava nos bastidores? Não, a gente não conseguia chegar, né? Quer dizer, eu lembro que eu cumprimentei ele, ele me viu lá de cima do pódio. A gente se cumprimentava, legal, não sei o quê. E depois a gente nos encontramos, né? Ele já teve... Foi um fato muito curioso. Ele já tá... Ele tinha ficado com o carro pra andar, pra experimentar, pra depois a gente fazer a matéria, né? E quando nós fomos pegar o carro, o pessoal aqui, os italianos, né? Meus patrinhos são muito malucos, né? Os tifosos, né? Mas eles correm, vão, sobem e subiram no raio do capô do automóvel, até amassaram o capô do automóvel. Tudo bem. Aí depois da corrida, a gente tinha combinado, eu fui até o hotel onde ele tava, né? Pra fazer a matéria, né? Que ele tinha que contar como é que tinha que ser, ele precisava fazer a matéria. Então eu fui lá com o gravador, coisa e tal, pra lhe contar. E ele olhava pra mim e falava, cara, não tô acreditando. Ai, que legal. Nossa, não tô acreditando que eu sou campeão mundial, né? Ai, que legal. Isso é muito, é um negócio assim, muito bacana. Aí fizemos a matéria, né? Gravamos. Depois, no dia seguinte, a gente tava junto pra fazer a matéria do carro. Não, mito, nós já tínhamos feito a matéria, a gente fez antes. Nós fizemos antes a matéria do carro. Do alfa. Do alfa, é. E aí, porque o alfa tava dentro dos boxes, né? E ainda tava com ele, a gente já tinha feito a matéria. Aí ele me deu a chave do carro, coisa e tal. Mas aí a gente saí de lá, fui fazer a matéria, né? Despachar as fotografias, né? As fotos, o filme. Que naquela época não tinha internet nem nada. O que a gente fazia, Camila? A gente pegava o filme, ia até o aeroporto, pedia pra alguém, pra um passageiro, qualquer a gente via, os passageiros, olha, por favor, dá pra você levar as fotos? Pra alguém que você não conhecia? Não, a gente... E naquela época não tinha esse negócio de terrorismo, né? Sequestra de avião nem nada. Tá, mas a pessoa nem sabe o que tem ali, ela perder aquilo ali. A gente se identificava, né? Falava, olha, sou jornalista na Quatro Rosas, me parei esse favor, você pode levar. São quatro filmes e tal. Vai ter alguém esperando lá no aeroporto. E fui levar, quer dizer, eu acabei trabalhando, né? A gente comemorou, comemoramos juntos naquela hora de fazer a matéria, a reportagem, né? Depois tive que sair pra fazer a matéria, escrever, mandar por Telex. Não tinha essa facilidade. Mandava por Telex, depois levar os filmes pro aeroporto, encontrava uma pessoa. O que a gente fazia? Entregava pra pessoa, se a pessoa tivesse a gentileza de levar, a gente descrevia ela. Tinha alguém aqui no aeroporto, né? Esperando a pessoa, pegava os filmes e depois revelava. Que loucura. Era uma loucura, era muito legal, mas era muito mais gostoso, muito mais divertido. Mas é isso aí, eu tive a sorte de estar lá junto com ele. E como é que foi no boxe na hora que foi? Deve ter sido a festa aqui só, antes dele chegar, na hora que ele cruzou a linha. Nossa, mas é aquela coisa de Monza, né? Que o pessoal deve ter, quem assistiu a corrida, viu de novo, né? Aquela invasão, né? O pessoal invade mesmo, não quer saber. Eu lembro que naquela época, os mecânticos, que já faltavam duas, três voltas, o pessoal começava a juntar todas as coisas dentro do boxe, botava dentro dos caminhões, porque ninguém passava lá e levava. Eu queria pegar, eu lembro, eu pegava um cabo de vela, pegava uma ferro. Eu era muito maluco. E gente, os fãs assim saiam... Os fãs, exato. Porque era tudo mais aberto também, né? Sim, exatamente. Olha... Eu hoje era muito doido, muito legal, foi muito bacana, puxa vida, foi uma emoção muito grande, inclusive, de ver um amigo, né? Um amigo que a gente tinha um relacionamento muito próximo, né? De trabalho, inclusive, né? Ser campeão do mundo, foi muito legal, foi muito emocionante. Tive sorte de estar lá. Ai, bonitinho de vez, contando essas coisas, o olhinho brilha, lembrando. É, muito legal, foi muito bacana. Que incrível, cara. Nossa, eu fiquei toda emocionada, gente. Quando eu conheci o Emerson, eu conheci ele no salão de... Salão do Otobo de 2018. É, exatamente. Chamou a gente lá pra conversar. E ele falando assim pra mim, falou assim, eu quero saber as histórias de vocês. Ele, não, você não pode saber, não. Eu falei, eu curiosíssimo, tô curiosíssima até hoje. Um dia marcar com ele aí, de a gente conversar. E é isso, gente. Gostaram dessa história? Porque eu tô sabendo aqui junto com vocês, então eu não sabia, não. Fiquei sabendo que ele estava lá na sexta-feira agora. Entendeu? Que ele falou da matéria. Eu falei, como assim? Você estava lá, não. Vamos contar isso aí pro pessoal. E é isso. É isso aí, pessoal. Obrigado. Então, até a próxima. Até o próximo caos do Camas, me contem se vocês querem saber mais histórias dessas. Porque história não falta com esse mocinho aqui. Tá bom? Um beijo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.